O dia nacional de luta contra a precarização da vida, contra a PEC, do congelamento de 20 anos dos gastos nas áreas sociais e públicas. O MLB e a ocupação Lanceiros Negros também estão na rua. Mudou agora o número da PEC, é 55, mas era a antiga 241, que é a PEC que visa precarizar nossa vida, piorar nossa vida de modo ascendente durante 20 anos. Nós não vamos aceitar a situação, nosso povo tem que ser livre, nosso povo tem que dirigir suas riquezas, e essa PEC não vai passar também, mas vamos garantir isso através da luta e da resistência. 4, 5 mil, queremos moradia para o povo do Brasil! 1, 2, 3! 4, 5 mil, queremos moradia para o povo do Brasil! 1, 2, 3! 4, 5 mil, queremos moradia para o povo do Brasil! 1, 2, 3! 4, 5 mil, queremos moradia para o povo do Brasil! Além do motivo geral, nacional, temos um motivo muito específico, especial aqui em Porto Alegre. Hoje é a audiência chamada na sétima vara, pela nova juíza que está responsável pela situação aqui da Lanceiros, e essa audiência visa, segundo quem está chamando a audiência, visa ver os termos da nossa saída no prédio, se valendo de uma decisão superior do tribunal de que a reintegração de posse deve acontecer. Nós do MLB e da ocupação na Lanceiros Negros, sempre a nossa política foi resistir, já enfrentamos duas reintegração de posse, resistimos e temos garantido o direito à moradia, à cidadania, à saúde, à escola para as crianças, através da nossa resistência, da nossa luta. Hoje não vai ser diferente, nós vamos nessa audiência para dizer que nós vamos resistir, que o direito não se negocia, que nossa moradia é uma questão essencial para a nossa vida. É impossível considerar que uma juíza possa decretar, despejar 70 famílias, mandar para a rua 70 famílias com cerca de 40 crianças, piorando a vida dessas pessoas, tirando o seu acesso conquistado às escolas do centro, ao posto de saúde, a toda a cidadania que conquistaram nesse período e mandar essas pessoas de novo para as enchentes, quer dizer, para o frio, para a fome e etc. Nós não vamos aceitar isso e vamos resistir e vamos conseguir nessa audiência hoje de novo dar mais um passo em direção à conquista da nossa moradia digna.